Chegou a nossa vez, chegou a nossa vez, alô comunidade, alô minha escola, alô nação vermelho e branco, alô minha escola querida, vem comigo, vem comigo. Vamos ouvir o Sábado da Alegria, hein? Canta! Canta a alegria da Zona Sul! Vambora, vambora, vambora! Vambora, 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 vambora Adormecer na praia, deitar na rede de um pescador Caíme é a alegria desse mal em fantasia Que que tem? Só na sua é paz e amor Oi, o céu, o céu, não é estampesta Que que tem? Dança, ioiô, dança, sinhá Hoje os tatabaques anunciam Caíme vem do espaço de manchar Rainha do mar No Itaná, vem do céu Rainha, peguei e vim pro rio morar Ai, eu vim morar Bateu forte de coração Toma cabana é minha paixão Amor, cadê meu violão? Amor, cadê meu violão? Amor, meu canto é de emoção A sua obra está gravada na história Lamentando, estou bom Oi, amor, cadê meu violão? Amor, cadê meu violão? Amor, meu canto é de emoção A sua obra está gravada na história Noventa anos, não vai, não vai, não vai, não vai, só Oi, machilho Filhote, mãe, neve e vinha De quem? Do canto é Caô, caô, caô Caô, meu pai chamou Lendo o batuque dos oucas meus orixás Dos meus orixás Carme e Miranda Dois balancandais Sucesso Boa salão, a malandragem Poemia na cidade Se é carioca Emileu, o carnaval Oi, eu quero Quero adormecer na praia Deitar na rede De um pescador Caíme É a alegria Esse vai fantasia Toda sua paixão Oi, eu quero Quero adormecer na praia Deitar na rede De um pescador Caíme É a alegria Esse vai fantasia O que que tem? Toda sua paixão Oi, o céu O céu Da baísta em festa O que que tem? Canta, eu e o dança-se-á Sim Os sardabates anunciam O que que tem? Raimbe vem nos braços de mancha Rainha do mar Doritana Eu não peguei E sim Pro rei eu morar Bateu forte o coração Opa, a cabana é minha paixão Amor, cadê meu violão? Amor, cadê meu violão? Amor Meu canto é de emoção A sua obra Está gravada na história Tô metando No palco é da sua canção Oi, amor, cadê meu violão? Amor, cadê meu violão? Amor Meu canto é de emoção Verônica, bonito casal, né? Que bonito a roupa, né? Agora pra luz de sol Dando efeito bem bonito Bárbara Persosa E Paulo Eric Representando 2 de fevereiro 2 de fevereiro Peste da Cébanjá Foi minha cidade É cariota É cariota É cariota Foi, quero Quero adormecer na praia Deitar na rede De um pescador Vai, é uma alegria Se foi um ano de almoço Foi, quero Quero adormecer na praia Deitar na rede De um pescador Caíra É a alegria Nesse mar de fantasia Toda a sua paz Eu vou Ai, o céu No céu Da baixa O que é que é que é que é que é que é As baianas tão bonitas, né? As baianas representam as mães da ancestralidade A bênção Dessas mães baianas Representa muito Para toda essa cultura baiana Para o imaginário aí Do Caíme Do Caíme Música Música Essa ala aí que vem antes das baianas chama-se Negritude Baiana, a Negritude da Bahia, muito amada por Dorival Caínas. Música Não existe nada mais Caíme do que amor, cadê meu violão? O samba tá demais. Música Olha aí o desenvolvimento da coreografia da Comissão de Frente. Música Inspiração e devoção que vem do mar. Música Essa Comissão de Frente está evoluindo de uma forma bastante dinâmica e os personagens principais do Candomblé presente nas canções de Dorival Caíme. Graças a Deus uma Emanjá negra, os pescadores e as mulheres dos terreiros de Candomblé. Caíme tinha muito apreço, não só pelo mar, mas por todas as manifestações da natureza. O vento, vamos chamar o vento, vamos chamar o vento. E aquilo se repetia, ele uma vez deu uma entrevista dizendo, eu não tenho nenhuma pressa e nem a minha música. Música É querer degustar cada momento, né? Música Que show, que show! Música 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 Olha, essas baianas foram pensadas para o dia, né? Sim, mas essas baianas nós já vimos em outra avenida, em outras séries. Ainda esse ano. Música Música Que beleza de alegoria. Música Música A Emanjá tão aclamada por Caíme, era muita devoção. Música Eu sei que a gente devia se avistir de assuntos diversos, mas falando em Dorival Caíme, eu vi outro dia uma entrevista dele, antiga, em que ele declarava o seu amor ao Tom Jobim. E a importância do Tom Jobim, que era o Tom. E o Caíme falando disso, era tão lindo, tão delicado, tão amoroso. Música Eu posso imaginar. Música 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 Verônica, que roupa bonita desse casal, hein? Rodrigo Machado e Esther Cantor Filo. Música Roupa maravilhosa, representando as mulheres cantadas por Caíme. Música 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 Eu volto a dizer, a movimentação dessa comissão de frente, observem os braços, os pescadores lá atrás, como eles jogam a rede. Olha que coisa bem ensaiada. É a movimentação de quem pesca. Mônica, Mônica, a gente está vendo essa movimentação e ao lado a gente tem Patrick Carvalho, coreógrafo de comissão de frente atualmente do Salgueiro e que já participou de um dos coreógrafos da dança dos famosos, mandando um beijo aqui para a cabine. Patrick Carvalho, maravilhoso. Música E esse tecido aí que faz a saia de manjá, definitivamente é o mais perfeito para representar a saia de odoiá. Música Música E quantas horas de ensaio, né? Aqui à frente da nossa cabine, o casal de mestre de sala e porta-bandeira, né, Verônica? Olha eles aí, ó, pode falar. Roupa linda, linda. Eles vêm sem penas, né? O Eric vem com uma capa, os mestres de sala andam usando muito capa, isso dá uma movimentação muito bonita na dança. Música Apresentados por igreja de simpatia. Música Música Lá vem ela aí. E eu quero mandar um beijo carinhoso para o meu mais novo amigo de infância, o carnavalesco, campeoníssimo Mauro Quintais, que ontem, ontem não, já nem sei onde é de ontem, no primeiro dia aqui da Intendente, ele fez a maratona das 16 escolas com a gente e hoje foi descansar, mas a gente está aqui. Obrigada, Mauro. Música Olha, novas ou não, essas baianas, meu querido, apalaram. Lindíssimas, né, professora? Apalaram, olha as fotos das baianas nas saias. Música Mas isso não tem importância para jurado, né? Não, não tem, porque deve estar dentro da justificativa. E são séries diferentes. Música Olha esse carro que lembra a Iemanjá, tão querida, por Dorival Caymmi. Música Chama-se a Bahia Africana. Iemanjá. Música E o interessante é que a alegria de Caymmi existe e é tão calminha, é uma alegria que não é histriônica, aquela alegria devagarinho, bem baiana. Música Música Também está com problema de passar, pelo menos aqui em frente à cabine, e a gente está mostrando já, ele prendeu lá na frente. Carro grande, para nove intendentes. Olha o problema. Música Com essa imagem a gente vê melhor onde é que ele agarrou. Do lado direito, onde está o espelho de Iemanjá. Vamos ver. Música Música Ô Paulo, você sabe informar, realmente por ignorância a minha pergunta, o que leva isso a acontecer? Se o carro vem vindo retinho, até um dado momento, por que ele tomba para um lado? São várias questões, Mônica. Na escola anterior, foi justificado e a gente realmente tinha dito que poderia ser a roda maluca, né? A direção pode ter dado problemas que nós não sabemos, em princípio, como foi feito o transporte do carro de lá até aqui. E aí o que acontece? Para fazer a manutenção do carro já todo montado aqui, fica muito difícil. O recomendável seria que tivessem barracões próximos, com itinerário, né? Bem fácil acesso para os carros chegarem até aqui. Música Passou, que bom, que bom. Música 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 Olha a Carmen Miranda aí. Música Música A bateria se chama suíte de pescadores. Música E que bateria, hein? Música 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 Música